Olá pessoal, esse aqui é o chimarrão, que é uma bebida muito tradicional na região sul. E ela é uma bebida indígena, embora muitas pessoas não saibam e a tradição oficial diga que é uma bebida do gaúcho, mas ela é uma bebida muito antiga, milenar, ela é uma bebida de resistência indígena, ela foi proibida, os jesuítas proibiram ela durante alguns anos, dizendo que havia sido um feiticeiro. E hoje todos bebem e é uma bebida sagrada porque ela faz bem pra nossa saúde. No caso especificamente, ainda estou muito feliz porque essa erva não tem agrotóxico ainda, que é uma coisa muito importante aqui, que a gente sofre muito aqui na região sul com essa questão do agrotóxico. Mas é uma bebida indígena. Legal. Como é seu nome? Marcelo. Marcelo, valeu Marcelo. Obrigado.